Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog EletrônicaParaTudo.com Tudo bem? Bom pessoal, o vídeo de hoje não estava planejado como nunca é, né? Meio planejado. Mas nosso querido seguidor inscrito no canal do YouTube do EletrônicaParaTodos está lá na aba nova, comunidades, nova para alguns, velhas para outros. Mas no YouTube, meu canal lá, vocês entram no EletrônicaParaTudo vai estar lá, comunidade. E aí eu postei ontem uma foto mostrando algumas ferramentas que a gente utiliza aqui no EletrônicaParaTodos no nosso mundo da eletrônica. E o Gustavo foi e falou Poxa, Rodrigo, tem vídeo falando sobre as ferramentas que você indica e recomenda? E aí eu falei com a diretora Não tem. Nunca gravei um vídeo assim, até por não ter raciocinado sobre, né? Que eu até aviso já de antemão. Ah, Rodrigo, fala um monte de coisa antes de começar o vídeo. É, a gente funciona aqui assim, porque é o que eu quero saber e acho que é bom para todos. Eu vou e falo para vocês. Quem tiver com muita pressa, bota aí para avançar o vídeo. Mas é o seguinte, alguns chegam aqui no canal achando que vão achar assuntos sobre a última tecnologia eletrônica. Não vão. Esse canal não é um canal específico para falar da última tecnologia inventada, dos robôs que falam que já se cumpriram. Não. Se você está aqui entrando no EletrônicaParaTodos achando que vai ter assuntos de alta tecnologia, até pode ser que venha até uma hora, um vídeo ou outro. Mas nesses mais de 200 vídeos, eu não me recordo de um falando da última tecnologia. Primeiro por capital, que não se tem, e segundo até mesmo por conhecimento. E a ideia do canal é EletrônicaParaTodos. Será que todos nós podemos ter a última tecnologia? Bom, eu pelo menos não posso. Então eu vou ajudar na medida do possível do que eu souber e tiver plena convicção. Ou seja, sou formado em eletrônica, analógica e digital e vou falar sobre isso. Ponto. Então, os experts, doutores, Albert Einstein, esse canal não é para você. Procura outro canal, porque esse aqui é para quem busca conhecimento e principalmente para aqueles que estão iniciando, que geralmente são esquecidos. Eu fui esquecido, por que entrei na Eletrônica? Porque eu queria acender um LED. E muitos falam, pega uma bateria e liga. Não é assim, tá? Mas então sejam todos muito bem-vindos de qualquer forma. Se você adotou, engenheiro e a própria reencarnação de Albert Einstein, Seja bem-vindo. O vídeo de hoje é... Vamos falar, vou mostrar para vocês as minhas ferramentas que eu utilizo na bancada eletrônica. Ferramentas básicas. As ferramentas básicas para você que está iniciando no mundo eletrônica. Por mais que você veja computador, tela grande, osciloscópio, não. Apaga isso. Eu sei que hoje em dia tem muitas informações, muitos falam, você tem que ter, você tem que ter, se você não tiver, você não vai ser capaz. Não. Isso não é verdade. Todos somos capazes. Até aquele que só tem uma chave de fenda, ou aquele que tem três chaves de fenda. E algumas vezes o que tem uma apenas, faz mais do que o que tem três. Bom, vou mostrar para vocês as ferramentas que faço uso. E que, respondendo e gravando esse vídeo por conta do nosso amigo Gustavo Santiago, que perguntou, eu espero poder responder a dúvida de muitos outros que estão chegando agora. Já deixa o teu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho. Assim você vai ser notificado sempre. Tem vídeo novo sempre aqui, pessoal. No mínimo, um por semana sai. Se não, quatro por semana, cinco. Então, vou mostrar para vocês minhas ferramentas utilizadas. E o título desse vídeo fica aqui. Ferramentas básicas iniciais para quem quer iniciar no fantástico mundo da eletrônica. Então, vem comigo. Bom, pessoal. Vocês estão vendo aí, está meio zoneado, porque a bancadinha aqui é pequena. Na verdade, é um banqueta, uma banqueta mesmo. A diretora está filmando, está de cabeça para baixo, mas vou desinverter isso. Essas aqui, eu vou falar de uma por uma. Então, peguem já papel e caneta aí, o caderninho, para vocês anotarem aquilo que vocês julgarem que é bom e que vai ser bom para a bancada eletrônica de vocês aí. Então, vamos começar. Bom, pessoal, estamos de volta. Já estou aqui com um item que é indispensável, né? Na bancada eletrônica de qualquer um de nós, que robistas ou que vamos trabalhar com eletrônica. Então, primeiro item. Pega o caderninho e vai anotando. Depois você julga o que dá para comprar e o que não dá. Mas uma coisa eu já aviso. Os componentes, os utensílios, as ferramentas que eu vou mostrar aqui hoje para vocês, dependendo de onde vocês forem comprar, não vai custar mais do que R$150. Tudo que eu vou mostrar, até com menos, dependendo aí de peixe em chá e do lugar que vocês estão no Brasil, vocês vão encontrar por menos valor. Haja vista, eu estou em Manaus, Amazonas, onde tudo é mais caro. Mas, ó, primeiro item. Ferro de solda. Recomendo um ferro de solda. Rodrigo, mas tem que ser da Icari? Não, obrigatoriamente não. Ferro da Tramontina é muito bom também. E, na verdade, eu recomendo qualquer um. De início, qualquer um que não seja o péssimo, né? Mas, então, esse tem um bom preço. Não me recordo agora, mas não chega a R$40. Agora, eu recomendo um ferro de 30 watts a 40 watts para a bancada de vocês. Rodrigo, mas não é pouco? Eu não acho. Mais que isso, para um iniciante, a chance de queimar componente eletrônico por esquentar demais é muito grande. Então, o primeiro item aí, um ferro de solda de 30 ou 40 watts de potência, tá? Atenção na rede de vocês, 110 ou 220. Vou passar. Segundo item. Sugador de solda. Por mais que muitos digam que não é um item obrigatório, eu digo. É um item, sim, indispensável. Tá? É um item indispensável. Porque muitos fazem até o seguinte, voltando para o ferro de solda. Eles tiram a solda, pegam a ponta do ferro e, ó, tec, tec, bate na ponta da mesa. Isso não presta. Isso faz quebrar a resistência. Rápido. Que fica aqui dentro do cano do ferro de solda. Então, um sugador de solda. A gente esquenta e suga. Eu acho um item indispensável também, ok? Próximo item. A própria solda. Tá? Rodrigo, eu preciso de um rolo tão grande quanto esse? Não, não. Não precisa, não. Aqui a gente tem esse rolo grande por estar utilizando sempre. E também porque muitas das vezes sai mais em conta comprar já um quilo. Como aqui tem meio quilo de solda. Que comprar quantidade pequena que sai mais caro. Eu recomendo a marca Cobix. Tá? Ou tem outra também. É... A Best. Por aí vai. Ou se eu estiver enganado. Mas eu recomendo essa marca. Tá? Então, solda. Vamos para nosso quarto item. Fita isolante. Mas, Rodrigo, não é eletrônica? Sim, claro. A gente vai trabalhar com energia. Então, temos que ter fita isolante. Recomendo sempre uma de marca boa. Vocês estão vendo que essa aqui está velhinha. Mas continua aqui, ó. Da marca Tigre. Tá? Rodrigo, está ganhando quanto da Tigre para falar da Tigre? Na verdade, eu não estou ganhando nada até hoje. Mas se a Tigre está assistindo esse vídeo, ó. Sejam todos muito bem-vindos. Um patrocínio é muito bem-vindo aqui no canal. Tá? Então, marca Tigre Fita Isolante. Qual o próximo item aqui? Álcool isopropílico, pessoal. Álcool especial feito para eletrônica. Mas, Rodrigo, é... Eu comprei um litro, meio litro e coloquei aqui nesse recipiente. Porque aqui, ó. Já fica a dica. É como spray. Então, ó. Ele é um álcool que evapora muito rápido. É 99% esse álcool. E é um álcool próprio para circuitos eletrônicos. Para limpeza de placa e tudo mais. Então, anota aí na lista. Atenção, hein. Nunca utilizar o álcool isopropílico do lado do ferro de solda. O que mais? Vamos lá. Rodrigo. Pessoal, uma lupa. Por mais que pareça coisa de velho... O Rodrigo já é meio velho. Mas, ó, é fenomenal termos uma lupa porque na hora de uma inspeção, se a solda ficou boa, se a solda é fria, se a solda não está legal, é muito interessante até mesmo para ver e ler, né, a nomenclatura dos componentes eletrônicos. É indispensável. Qualquer uma que seja. Essa aqui é comum até escolar, mas ajuda muito. Próximo item. Estilete. Mas, Rodrigo, para que um estilete? Um estilete é interessantíssimo ter até mesmo para descascar fios, para cortar trilhas de alguns circuitos, para limpar trilhas ou pedaço de solda que cai em placa. Então, um estilete é algo fenomenal. Qualquer um que seja. Muito cuidado apenas, né, um item muito cortante, mas é muito bom ter um desse na bancada. Vamos lá. O que mais a gente pode falar aqui? Vou mostrar para vocês um item que é indispensável. Parece que não, mas é muito importante. Um alicate de bico fino, de ponta fina. Pessoal, esse aqui é da marca Ikari. É um bom alicate. Existem outros muito melhores, tá? Mas, é um bom alicate. Só que, eu não estou aqui falando que tem que comprar um da Ikari, não. Qualquer um, de bico fino, é muito interessante ter na bancada de vocês. Até mesmo o mais barato de todos e que vai quebrar rápido. Porque, se quebrar, você vai lá e compra outro, caso valha a pena. Caso não, já compra um de uma marca um pouco melhor. Paga um pouquinho mais caro. E você vai ter um alicate aí, um equipamento, uma ferramenta que vai durar muito e muito tempo. Isso aqui é muito interessante quando cai componente, exemplo, um BC548, um transistor lá no meio do circuito. E você tem como pegar. Isso aqui é muito importante para pegar os terminais do componente eletrônico, seja LED ou seja qualquer outro. E dar uma dobradinha. Bom, vocês vão encontrar a utilidade desse cara aqui mais rápido que vocês pensam. Caso não tenha, vai falar assim, poxa, eu queria ter um dedo muito mais fino. Mas aí é difícil, né? Então, recomendo. Ainda no ramo dos alicates. Muito importante. Um alicate de corte. Um alicate de corte. Esse alicate aqui serve para desencapar, serve para, Rodrigo, para cortar. Claro, para cortar, mas que tem um bom fio aqui, tá? Na ponta dele, porque esse alicate aqui, quando você solda e fica os terminais do componente, é muito interessante, já que ele tem a base plana aqui embaixo, para cortar o excesso de terminal. Então, um alicate de corte. Fenomenal. Ainda no ramo dos alicates. Vamos meio que contrariar. Mas eu acho importante ter. Um alicate comum. Rodrigo, mas esse é muito grande, cara. Isso a gente vai usar onde? Bom, para o pessoal que está iniciando e que está disposto a consertar até mesmo os equipamentos, equipamentos não dos vizinhos ou a sua própria assistência técnica, mas até os equipamentos da própria residência, caso venham a variar. Esse alicate, que tem um fio de corte e tem dentes, aqui tem ranhuras para segurar fio, é muito interessante. E eu vou dizer mais. O que eu faço com um cara desse? Tem horas que eu estou com a placa de circuito, eu vou, coloco ele, pego a placa, coloco aqui, já que ele tem esse vão, e soldo aqui em cima. Mil e uma utilidades. Eu recomendo ter. Bom, ainda falando sobre abre e fecha. Uma tesourinha. A minha já está até avariada aqui, já colhei com fita isolante, ó. Mas é uma tesourinha escolar que, ó, é da Bic essa. Bic, ó, estou aceitando patrocínio também, ó. Então, é uma tesourinha escolar, mas que é muito interessante. Para quê? Para desencapar fio, para cortar pedaço de cola quente e por aí vai. Uma tesourinha. Vamos lá. Um pincel. Um pincel. Pode ser de plástico mesmo. Pessoal, isso aqui, não precisa nem falar, né? Isso aqui dispensa comentários. Aquela poeirada que chega naqueles aparelhos que a gente fala, meu Deus, quanta sujeira. A Rodrigo não é melhor um aspirador? Para quem tiver, ótimo. Mas para quem não tiver, esse aqui, até tendo aspirador, é o primeiro cara que vai lá, ó. Para tirar aquela cambada de sujeira, para poder ler o nome do CI, para poder limpar e com a lupa poder ler. É isso. Um pincel. Ainda em pincel. Vocês vão rir agora. Uma escova de dente, pessoal. A diretora está aqui rindo, mas é pura verdade. Tá? Escova de dente velha. Sabe quando tu já não vai usar mais ela? Não joga fora, não. Guarda. Isso aqui é muito bom, porque ela tem poucas cerdas. Ou muitas cerdas mais curtas. Então, para pegar o álcool isopropílico e esfregar aquele resto de solda, de fluxo que fica nas placas, nada melhor que uma escova de dente. Tá? Parece brincadeira, mas não é. Vocês vão descobrir isso aí quando pegarem a placa de vocês para poder limpar. Bom. Temos mais o quê? Vou falar um pouco sobre chave. Muito bom ter. Uma chave de fenda pequena. Tá? A diretora que está vendo, eu não posso ver. Então, uma chave de fenda pequena. Uma chave Philips. Tá? Indispensáveis. Indispensáveis. Além delas, também, uma fenda maior. Tá? De fenda maior. Sempre é usado. E ainda mais, a Philips também. Tá? Então, a Stanley também, eu considero, eu gosto muito dessa marca. Não me patrocina, não patrocina o canal Eletrônica para todos, mas seja bem-vinda caso tenha interesse. Tá aí. Até porque é bom ter boas chaves também, né, pessoal? Porque muitas das vezes a gente compra uma chave muito vagabunda e aí você vai desaparafusar algo. Já aconteceu de sair o tubo aqui, o cano fica na mão e sai a ferramenta. Enfim. Então, atenção a isso. Chaves. Importantíssimo ter. Ok? Ainda falando sobre chaves? Não. Dando um pulo do gato aqui. Lixa. Aí você vai falar, que lixa é essa? Essa eu roubei da diretora, né? Pedi emprestado e nunca mais devolvi. É uma lixa de unha feminina mesmo, mas ela tem, interessantemente, uma parte aqui de metal mais grossinha e uma outra mais fina, que já não tem quase nada que eu já gastei essa. Mas é interessante ter. Para quê? Aqueles componentes eletrônicos que chegam com o terminal enferrujado, outros oxidados, ó. E pronto. Resolvido o problema. Beleza? O que mais? Muito bom ter uma pinça. Vocês têm uma pinça aqui e vocês vão ver que ela é da marca Icari também, que está aqui no braço delas. Aí você vai falar, Rodrigo, está fazendo propaganda da Icari toda hora. Não. Sabe por que eu tenho essa pinça da Icari? Porque eu cansei de comprar outro tipo de pinça, onde a gente pegava aqui na ponta e ela não era alinhada, pessoal. Ela falhava no alinhamento. Essa não. Então, vocês observem que ela está bem alinhadinha, bem fininha mesmo e está bem alinhada. Tem pinça que você pega e ela já está toda torta. Então, nesse momento aqui a marca meio que importa um pouco. Ou bastante, talvez. Então, uma pinça. Muito bom ter uma pinça. Onde o dedo e a mão não chegam, a pinça vai chegar. Beleza? Bom, vamos aqui para mais uma ferramenta que eu achei indispensável. Pessoal, uma pistolinha de cola quente. Eu, como sempre digo, tem gente que briga comigo, não. Mas já fala... Não, Rodrigo, eu não gosto de cola quente. Eu falo que quem não gosta de cola quente no mundo eletrônico, eu acho que o cara não é eletrônico. Isso aqui é útil quase que toda hora. E vocês observem a minha aqui. É velha de guerra. Mas é daquelas pequenininhas, entende? Essa é chinesa mesmo. Ó, chinesinha. 15 watts só, está aqui. Mas é muito velha de guerra. É muito boa essa pistolinha. Onde eu quero passar um fio que o fio não está segurando? Cola quente. Quero botar uma placa. Exemplo, uma placa de circuito impresso. Que o contato não pode se dar entre a base ou a caixa e a placa. Quatro pezinhos de cola quente e resolvido. Recomendo fortemente uma pistolinha de cola quente. Não precisa ser nada do outro mundo. Essa pequenininha aqui, 15 reais. E você já tem uma. Bom pessoal, um item que não pode faltar. Um multímetro. Multímetro. Temos esse aqui, da marca, sei lá, é Force Line. Esse aqui é o mais barato que tem. Por 17 reais, 17,90, 20 reais você encontra esse multímetro. Mas não pode passar de 50 reais. Certo? É um multímetro interessante de ter. Para quem não tem nenhum, tá? Eu recomendo fortemente que tenha-se pelo menos um. Ah, mas Rodrigo, eu não estou querendo gastar dinheiro com um multímetro que é um equipamento importante. Eu digo, realmente é importante. Esse aqui, tá? Ele tem ponta de prova e tudo. Só que ele não realiza todas as medições. E tem outra. Eu não poderia dizer para vocês que ele é de 100% confiável, né? Haja vista o preço também seja muito barato. E aquilo que é tudo muito barato, a gente até desconfia. Bom, mas para quem não tem nenhum, isso aqui é como ter uma roda. Entendeu? Você nunca teve uma roda? Então tenha uma. Agora, se você já estiver disposto a melhorar a tua bancada e adquirir um equipamento de melhor qualidade, eu recomendo esse multímetro aqui, tá? Esse multímetro, vocês observem que as ponteiras são melhores, tem tampinha, o material, o fio é diferente, tá? É quase que um silicone, tá? Esse multímetro da Moistu, tá? Esse também tem tripé. Esse aqui não tem. Eu recomendo esse multímetro. Mas Rodrigo, eu vi aí, eu sou assinante já do canal, você teve um vídeo que tipo que quase que avacalhou esse multímetro. Não, eu nunca fiz isso. Na verdade, eu não posso é ser um copiador de outros youtubers aí. Por quê? Porque eu não consegui achar nenhum youtuber, e existem alguns, não vários, mas alguns, que fazem o review desse equipamento aqui, dizendo que ele é um osciloscópio gráfico muito bom. Eu não concordo, tá? Eu não vou falar dos colegas aí, mas a minha opinião é que ele não é um multímetro osciloscópio. Ele é um multímetro gráfico, como está escrito aqui. Na caixa dele vem escrito diferente, vem escrito osciloscópio, mas não é verdade. Ele é um multímetro gráfico. Tem um display muito bonito, tá? E eu digo que ele é gráfico por quê? Porque ele mostra as formas de onda, aqui, em média frequência. Mas ele não tem linha de tempo, ele não calcula a diferença de tempo entre período tal e período tal, tempo tal. Então, ele é um multímetro gráfico, não é um osciloscópio. E eu recomendo sim, principalmente porque ele tem um belo de um display, tá? E ele consegue realizar, basicamente, todas as medições que a gente necessita na nossa bancada eletrônica. Rodrigo, mais do que esse? Sim, mais do que esse. E vocês dão uma olhada em matéria de display? Vocês podem conferir por vocês mesmos, né? É bem diferente. Esse aqui já é iluminado, esse aqui já tem a forma gráfica. Ele calcula o quê? Frequência, capacitância. Esse aqui não calcula capacitância, por exemplo, e por aí vai, tá? Além de quê? Pelo preço, eu não posso dizer para vocês que isso aqui é uma coisa 100% confiável. Eu recomendo esse mais para medir tensões, assim, AC, 110, 220. E algumas DC, ponto. Fora isso, eu recomendo que a gente adquira um multímetro de melhor qualidade, mais confiável. E partindo acima desse aqui, vamos lá para um Minipa, vamos para um Fluke e por aí vai. Até porque esse aqui, uns 20 reais. Esse aqui, uns 190 reais, tá? Na China. Mas um Minipa, 330, 280 reais. E não tem as funções que esse MT8206 tem. Então, não estou defendendo a máquina. Simplesmente estou falando para vocês o que eu recomendo para mim. Se eu utilizo, eu vou recomendar para vocês. Agora, não adianta me dar e falar, tem que falar que é bom que eu não vou falar. Se alguém falar, esse multímetro é bom porque ele é um osciloscópio? Bé, ele não é um osciloscópio. Eu não recomendo para quem precisa de um osciloscópio. Agora, para aquele que está começando na eletrônica e deseja falar, Rodrigo, eu lá no meu curso técnico aprendi que a tensão alternada é uma senoide, geralmente. Realmente. Aí você vai clicar aqui e você vai conseguir ver a senoide passando aqui. Então, é uma coisa bacana. Eu acho interessante, principalmente para quem está começando. Mas não é uma ferramenta obrigatória nesse patamar de preço. Podem ficar com esse. Para não ter, melhor que nenhum, é ter uma máquina dessa. Mas, Rodrigo, e aquele de ponteiro, o analógico? Bom, também é bacana, mas eu não recomendo, por ser mais difícil a leitura. E por quê? Porque costuma ser mais caro que esses dois aqui, o analógico hoje em dia. Então, é uma boa ferramenta. Inclusive, aproveito para dizer que todas as ferramentas que eu já falei até agora, e, por ventura, eu tenha comprado na China ou em qualquer outro lugar, que a gente possa ter um desconto e tudo, eu vou deixar o link aí na descrição. Então, o que acontece? Vocês podem adquirir através do link, que vão estar ajudando o canal, e, ao mesmo tempo, vão até ganhar algum desconto, acredito eu. Caso contrário, comprem de onde vocês quiserem. Seja esse, seja esse. Mas, o que eu recomendar, eu vou deixar o link. O que eu não recomendar, eu não vou deixar o link. Aproveitando, eu já fiz um review completo desse multímetro aqui. Tem vídeos aí no canal. Inclusive, fiz um último vídeo onde meço tensão e resistência com ele. E fiquei surpreso, fiquei literalmente surpreso com a capacidade de medição que esse cara aqui tem. Ele é muito preciso. E eu fiz entre esse e o mini, para vocês podem ver aí. Vou deixar também o link na descrição, para vocês não terem que ficarem procurando o vídeo. Por isso, estou recomendando ele. Se não fosse bom, eu não recomendaria. Tá? E, saindo dos multímetros, vamos falar então agora dos itens finais. Muito interessante ter aí na bancada de vocês. Uma protoboard. Por que, Rodrigo, uma protoboard? Porque assim a gente evita ter que soldar, dessoldar, soldar, dessoldar. Com uma protoboard, a gente simplesmente pode fazer o teste antes de preparar o circuito final. Até mesmo soldar naquelas plaquinhas pré-prontas que já vem cheia de furinho. Então, é muito, muito interessante utilizarmos uma protoboard aqui na bancada, aí na bancada de vocês. Porque a gente pode simplesmente fazer simulações, prototipagens, muitas aqui na protoboard. E ela, literalmente, como não precisa de soldar, nunca acaba. Se quiserem adquirir também alguns jumpers aí, ou pegar fio, cabo de rede, por exemplo, dá para se preparar a jumper. Ok? Então, uma protoboard também é chamada matriz de contatos. E para finalizar, o que originou o comentário do nosso amigo Gustavo Santiago, seguidor do YouTube. Um joguinho desse, chinês, tá? Mas eu não adquiri na China. Não sei adquirir no Brasil mesmo. Não tenho link mais, porque isso aqui já faz tempo. Mas é um joguinho muito interessante de se ter na bancada. Por quê? Porque muitas das pessoas hoje, muitos de nós eletrônicos, quer dar um reparo, trocar a memória RAM do laptop, abrir o celular, até mesmo o iPhone, iPad, Android, Motorola. E, pessoal, por incrível que pareça, nesses joguinhos aqui, tem a maior parte das ferramentas, das ponteiras que vocês vão necessitar para abrir. Tem aquela famosa de seis, né? Falam que é estrela e tudo. E aqui está a chave. É fácil de utilizar. Simplesmente abre-se aqui, coloca-se... Cadê? A ferramentinha, a ponteira, ó. Fecha para travar ela. E pronto. Temos uma ferramenta. É muito interessante. Recomendo fortemente. Rodrigo, mas você gosta muito de ferramenta. Eu sou louco por ferramenta, pessoal. Então, eu recomendo sim. Até porque... Por que eu tenho isso? Aqui a gente não costuma ter nada que seja assim... Para encher linguiça, tá? Eu tenho coisas que vai... Ou é para ser usado, ou então... Não vou ter. Ainda que a gente tenha coisas que não se utilizam todos os dias na bancada eletrônica. Mas vira e mexe, eu falo para a diretora. Caramba, está vendo? Se eu não tivesse isso, eu agora estaria fazendo como? Como, por exemplo... Sabe por que eu adquiri esse kit, pessoal? Porque uma vez, vocês devem ter visto já um vídeo aí... Ou quem não viu, procura. Um vídeo sobre o meu MacBook Pro velhinho. Que é meu velho de guerra e que eu gosto muito e utilizo até hoje. Eu precisei de uma ponteira dessa. Que eu não encontrava aqui em Manaus. E eu não tinha esse kit. Sabe o que eu fiz? Peguei um alicate. Como esse. De ponta fina. E destruí o parafuso. Arranquei literalmente. Rodrigo, no MacBook Pro? Sim. E digo, mas para tirar a bateria dele. Eu utilizei um alicate. Foi todo maldoso, todo selvagem. Agora, hoje em dia, eu teria as ferramentas para fazer. Mas como eu não tive paciência na época que tinha esse cara aqui. Eu realmente arranquei o parafuso na marra. Então, recomendo fortemente. Deixo aqui o meu agradecimento ao amigo Gustavo Santiago. Que nos propôs. Na verdade, nem propôs. Mas ele perguntou sobre um vídeo. E assim nos deu a ideia. Agradeço a vocês, seguidores. Vocês veem? Isso aqui vira um estojinho legal. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Vou ficando por aqui. E vou dando um tchau para vocês. Diretor agora pegando aqui a minha cara feia de novo. Deixa teu joinha. Deixa teu gostei aí no vídeo. Se não gostou, também deixa. Mas explica o porquê, por favor. Não tem razão de não gostar de algo sem falar o porquê. Bom, teu joinha é muito importante. Compartilhe esse vídeo. Porque muitos outros têm a mesma dúvida que eu tive. Que você tem ou teve. Mas muitos estão começando hoje. E nada melhor do que estar entrando agora nessa fase de maker. Ah, Rodrigo, maker já existe há muito tempo. Sim. Mas muitos estão escutando pela primeira vez hoje. Então, deixa as ferramentas. A gente pode ajudar. Vamos ajudar. Vamos ajudar. Esse canal aqui não é canal para vender. Eu não vendo peça. Algumas coisas vendo lá no blog. Eletrônica para todos. A placa Roduíno. Você já conhece. Só que aqui eu só vou vender o que eu realmente aprovo e uso. Quem me conhece já sabe. Agradeço também e deixo a dica. Patrocinador oficial do nosso canal. Sim. Temos um que sempre confiou no nosso trabalho. Desde o início do canal. Que é a loja arduinomega.com.br arduinomega.com.br Um agradecimento especial a você, querido Renan. É o CEO da loja. Um cara super gente boa. O cara se preocupa só com qualidade. Na loja talvez não tenha tudo que tu precise. Mas tudo de qualidade. Já fizemos sorteios aqui no canal. De vale e compra. Vale e presente. E todo mundo que ganhou ficou muito satisfeito. Teve o rapaz que pegou um chassi daquele de robô. De carrinho. Produtos de qualidade. Rodrigo, onde ele compra? Não sei. Não me importa. O que importa é alguém de qualidade patrocinando o canal. Porque eu não vou falar aqui de alguém que fale. Eu te dou X para você falar. Tém. Não vou falar. Já teve. Todo dia. Todo dia é meio mentira. Mas de dois em dois dias. Não vou falar pessoal. Ou é de qualidade. Patrocina o canal. canal e esteja conosco agora não venha tentar fazer o Rodrigo falar para vocês que são meus seguidores seguidores do eletrônica para todos para comprar aqui não é um camelódromo onde entra se vende qualquer porcaria se fosse para ser assim eu prefiro fechar o canal e eu volto aquele nome eletrônica para poucos fecha o canal e acabou eletrônica para todos então você é muito importante como eu também sou cada um de nós temos a nossa importância e juntos sempre vamos ser mais fortes então que eu o que eu recomendo para vocês é como a diretora está pegando aí olha pode mostrar o que a gente utiliza seja multímetro se osciloscópio mas hoje a aula foi hoje o vídeo foi sobre ferramentas básicas então mas Rodrigo não tem um osciloscópio cara e agora você não vai morrer por causa de um se os seus primeiros clientes necessitarem de osciloscópio você está começando meio que do final né porque até adquirir um osciloscópio uma coisa meio complicada tá e eu digo não o equipamento que se você necessita todo dia tem amigos aí de outros youtubers que eu nunca nem vi usar um osciloscópio tá e fazem altos reparos tá tem amigo André quintal que entende tudo de áudio ele tem osciloscópio até tem mas ele sabe muito ele utiliza multímetro utiliza bom André é um abraço também para ti já deixa aqui agora então pessoal qualquer dúvida que tiverem deixa aqui nos comentários vou deixar os links aqui embaixo na descrição tudo a partir de hoje hein eu sempre falei mas a partir de hoje tudo que eu recomendar e que porventura por exemplo eu comprei e tem um um uma url um link de desconto o que vai ajudar o canal eu vou deixar aqui vou avisar vocês ninguém vai clicar em link no escuro não vai ser falado porque e a razão e obrigado o melhor compartilha a melhor ajuda de vocês é a presença de vocês o teu joinha e a tua inscrição e uma vez inscrito passa para outros porque o que eu quero de bom para mim eu passo para vocês eu tenho certeza que você pensa igual o que você está recebendo de bom passa para o teu irmão porque assim ele passa para o próximo e assim a gente vai fazer uma comunidade cada vez mais forte fiquem com Deus e até a próxima tchau Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle